Feriadão, quinta-feira, muita gente viajou de carro e também de ônibus. Por isso que a gente foi acompanhar tanto o movimento na rodoferroviária quanto as estradas. Mas teve gente que exagerou na velocidade. Acompanha. O motorista estava a 156 km por hora, em um trecho onde a velocidade máxima permitida é de 80. Nesse caso, a infração é gravíssima, com 880 reais de multa e suspensão da carteira. O flagrante foi na BR-376, em Guaratuba, na quarta-feira à tarde, quando começou a Operação Corpus Christi. Nesta mesma região de Serra, em apenas uma hora, a Polícia Rodoviária Federal registrou 110 veículos acima da velocidade. Ou seja, dois por minuto. O excesso de velocidade e as ultrapassagens em locais proibidos estão entre as principais causas de acidentes fatais. Principalmente quando o movimento é intenso nas estradas. Na 277, sentido litoral paranaense, por exemplo, 100 mil veículos devem circular até domingo. Nesta quinta, são esperados 48 mil. E o pico foi entre 10 e 11 da manhã. Na rodoviária, o vai e vende passageiros e suas bagagens foi intenso também pela manhã, já que 11 mil pessoas deixaram a capital. Um movimento 60% maior do que em dias normais. 45% viajaram de ônibus para o interior do estado, 25% para as praias e 20% para o litoral de Santa Catarina.